Você sabia que a erupção vulcânica em Tonga foi mais poderosa, mais potente do que a bomba atômica de Hiroshima? É sobre isso que falaremos hoje, agora, aqui pra você, no canal Geografia Irada. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Geografia Irada. Eu sou o professor Marcelo, o seu professor de geografia. Se você gosta desse tipo de vídeo, convido a você a se inscrever e também ativar o sininho pra ser notificado. Todas as semanas temos aí vídeos especiais feitos com carinho pra você. Sim, hoje veio aí a notícia da NASA declarando, afirmando que o vulcão, a erupção vulcânica gerada em Tonga, agora, recentemente, ela foi mais poderosa, cerca de 100 vezes mais potente do que a bomba atômica de Hiroshima, que os Estados Unidos largou lá no Japão na década de 1940, mais precisamente em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial. Lembrando a você que, segundo os dados oficiais do governo, 4 quintos da população de Tonga foi afetada ou pela erupção vulcânica e as cinzas, ou pelo tsunami. O número total de mortes foi baixo, 3 mortos apenas. Mas agora nós vamos falar pra você o que aconteceu de fato e o que a NASA agora está divulgando. O primeiro dado preocupante aí, apontado pelo governo, foi a possibilidade da contaminação da água do subsolo, com essa erupção vulcânica, principalmente através das cinzas, dessa fuligem emitida pelo vulcão, se isso contaminou a água. A população, ela utiliza a água, né, oriunda do subsolo, principalmente. E aí, já foi descartada, foram feitos testes recentemente, e a água, ela continua potável. Porém, alerta máximo para a questão da poluição atmosférica. Porém, alerta máximo, principalmente pelas partículas, né, da emissão dos gases da fuligem que estão na atmosfera. Isso é um perigo para a saúde humana. Segundo os estudos, isso pode comprometer, além do pulmão, né, trazer doenças cardiovasculares, também doenças de pele e para os olhos. Nós vamos postar agora aqui algumas imagens que mostram para você, né, como ficou de fato ali a ilha de Tonga. E também é importante entender que como era essa ilha onde teve lá a erupção vulcânica e como ficou após ela. Agora você vai acompanhar aqui, vou botar algumas imagens mostrando como era a ilha e como ficou após a erupção. Então, você pode perceber nessa primeira imagem que antes da erupção, a ilha vulcânica Runga, né, Runga-Tonga, ela era formada praticamente por duas ilhas separadas. Aí em 2015 teve novas erupções e elas acabaram se unindo. A NASA afirma que a erupção recente foi tão poderosa, mas tão poderosa que ela fez que a terra que estava ali desaparecesse, né. Então, as duas ilhas acabaram desaparecendo. Então, você vê aí na imagem, né, como era, ali as duas partes verdes ali mostrando a ilha e a parte cinza ali dessa erupção. E aí como ficou, né, a sequência ali, né, durante ali a erupção e como ficou a imagem, né, após, tá, após ali, é, praticamente desaparecendo e ficando ali uma pequena parte. E aí sim a gente percebe o poder da natureza de transformação. Esse vídeo tem o objetivo de apenas fazer você pensar e você ver o poder da natureza, né, comparando agora com essa reportagem recente aí emitida pela NASA, essa notícia, falando do poder podendo chegar a centenas de vezes maior do que a bomba atômica de Hiroshima. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, que você marque os seus amigos, que você compartilhe e não esqueça de se inscrever no canal. Um beijo no seu coração e acompanhe a Geografia Irada, que a gente manda sempre vídeos irados, notícias iradas. Dá uma olhadinha aí no canal, lá você vai ver nossas playlists feitas com carinho pra você. Até mais!